Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do volume 3 do plano de estudo tutorado segunda semana, segundo ano de ciências. Então, vamos lá. Atividades. 1. Vamos fazer uma leitura para aprendermos mais? Vivemos em um mundo cercado de objetos e cada um é feito de materiais que possuem características diferentes. Levos, dobráveis, macios, transparentes, quebráveis, ásperos, pesados, duros, fáceis de modelar ou resistentes. A seguir, listamos alguns desses materiais. Vidro, produzido por meio de uma técnica muito antiga. Atualmente, sua produção é feita de uma mistura de areia e outros materiais. Metal, obtido das rochas, minérios, cuja produção teve início há mais de 5 mil anos. Hoje, é muito utilizado em diferentes áreas, especialmente na indústria de eletrodomésticos e veículos. Plástico, produzido a partir do petróleo por um processo com várias etapas de transformação, do qual se originam diferentes tipos de objetos, como garrafas pet, copos, embalagens plásticas, etc. Papel, proveniente de árvores, como o eucalipto e o pinheiro, de onde se extrai a celulose. Borracha, feita a partir do látex, líquido de cor branca, extraído da árvore seringueira. O látex dá origem à borracha natural e, a partir dela, são produzidos objetos de borracha, como luvas, balões de aniversário, sapatos, etc. Como vimos, os objetos que conhecemos podem ser feitos de vários materiais. Observe com atenção as imagens de alguns objetos abaixo e marque as alternativas que correspondem ao material que são feitos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nós temos dois objetos, o lápis e a borracha. O lápis, geralmente, é feito de madeira e a borracha, geralmente, é feita de borracha, olha só. Esse brinquedo, é um brinquedo que a gente dá pra crianças bem pequenas e elas vão conduzir essas bolinhas aqui por esse caminho, por esses trilhos. Ele é feito de madeira e os trilhozinhos, os caminhos por onde passam as bolinhas, geralmente, são de metal, geralmente. Pode ser de plástico, pode ser de diversos materiais. O que eu conheço é feito de madeira, tanto a estrutura aqui, a base, quanto as bolinhas que você vai deslocar e os caminhos de metal. Se você conhece de outro jeito, tudo bem, marca o material do brinquedo que você conhece, conversa com o seu professor, ok? O balde. Esse balde é feito de plástico, ok? Tem um metalzinho aqui na alça. Se você quiser marcar esse metal, pode marcar também. Bom, vamos continuar. Agora, vamos precisar de algumas revistas, encartes de jornais, folhetos de supermercado, etc. Cola e tesoura. Recorte imagens de objetos feitos de diferentes materiais e colar no quadro abaixo de acordo com suas características. Observação. Se você não conseguir os recortes, use sua criatividade e desenhe os objetos. Então, vamos lá? Bom, o que são... Qual objeto? Qual objeto? Ah, isso aqui é importante. Você vai colar os objetos que você encontrar. Eu vou sugerir objetos, ok? Apenas sugerir. Eu vou apenas sugerir, ok? Então, você pode fazer muito diferente de mim e mesmo assim o seu pode estar certo, ok? Mesmo assim eu vou sugerir. Então, vamos lá. Leve. O que que é leve? O que que pode ser leve? Sabe um material que é muito, muito, muito leve? O isopor. E sabe o que é que a gente compra de isopor? Embalagens. Por exemplo, você já comprou um sanduíche que veio numa embalagem assim? Veja só. Essa embalagem... Tá aparecendo? Embalagem de sanduíche? Eu queria desenhar uma embalagem de sanduíche. É feito de isopor. E aí, você abre aqui assim. Como é que é? Vamos fazer ela aberta pra ver se você consegue ver do que é que eu estou falando. Você abre ela aqui assim. E aqui dentro... Tá um sanduíche. Bom, aposto que você desenha bem mais bonito ou que você vai encontrar uma gravura bem legal. Mas, o que eu me lembrei de coisa leve foi o isopor e nós usamos algumas embalagens, compramos algumas coisas que vêm assim. Áspero. Sabe o que eu uso muito? Lixa. Lixa de unha. Tá parecendo uma lixa de unha? É uma lixa, tá? A lixa é áspera. E é por isso que ela serve pra lixar as unhas. Macio. Macio pode ser um travesseiro, por exemplo. Ou um urso de pelúcia. Que podem ser modelados. Que podem ser... Hum, que pode ser modelado. Até o nome já tá me lembrando uma coisa. Sabe o que é? Massa de modelar. Como é que eu vou dizer a massa de modelar, hein? Hum... Vou fazer assim. Assim. Tá aparecendo? Massa de modelar. É pra massa de modelar. Tô desenhando aqui uma massa de modelar. Que eu gosto muito de... Às vezes a gente compra ela assim, quer ver? Ela vem nesse formatinho assim. Várias numa caixinha. Massa de modelar. Beleza? Dobráveis. Dobráveis. Ah, dobrável a gente tem o tecido. A gente tem o papel. Quer ver? A gente pode dobrar papel, por exemplo. E fazer um barquinho de papel. Que fica mais ou menos assim, olha. Ou um avião de papel. Que fica assim. Sim. É assim que fica uma viagem de papel? Papel é dobrável. Transparente. Transparente. O vidro é transparente. O vidro de uma lâmpada. O vidro de um copo. O vidro de uma janela. É transparente. Bom, aqui são algumas sugestões. Vai ficar muito legal se você encontrar gravuras que caibam aqui. Também vai ficar muito legal se você desenhar do seu jeito. Eu espero que os vídeos estejam ajudando. Vou deixar uma lista dos links com todos os vídeos. Lá no meu Instagram. Com essa capa aqui. Para que fique fácil de você encontrar os vídeos do seu ano. Do segundo ano. Ok? Eu espero que você esteja gostando. Esteja aprendendo muito. Se você gostou. Curte. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.